Traz 59 poesias para serem lidas em um minuto. Originalmente os textos foram escritos em inglês e agora ganham uma versão em português. Vai ter às 7h30 da noite no Instituto Histórico de Olinda, na Avenida Liberdade, nº 214, no bairro do Carmo. ...e homenageiam poetas nordestinos. Durante os lançamentos vão acontecer também recitais de poesia e apresentação da banda Tabo 2 Rock e de Maciel Melo.